Entrei, 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 entrei. Eu não consegui. Quando não é o Gabriel, nem eu é o Matar. Entrei, entrei. Você entrou em outra. Eu entrei num que dava três e seis ainda. Crachou. Quando não dava pra entrar, crache. Tá ligado. É, como é que você sebe lá? Aonde? Ai, cair. Aqui, ó. Você tá me vendo? Não, não tô te vendo. Tô de feromonas. Sobe em cima dessa peça do estímulo. Tá aí. A Bia tá aqui ainda? Tá. Ei, Bia. Cara, eu não tô acreditando. Sei que eu tava lá no negócio parado. Aí, se saíram, só porque eu acho que a Bia saiu. Eu tô aqui em cima do negócio, aí. Ô, Bia, se você tiver ouvido aí, cuidado. Eu sou mó interesseiro aí, tá? É mentira. Ô, onde é que eu vou agora? Ai, caí, não. Cai, não. Onde é que eu vou agora? Nether. Ah, pera aí. Tava mó fazendo parkour aqui. Eu não consegui entrar mesmo? Qual? Qual, 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 qual. Você entra muito rápido. Vocês nem falaram. Não dá. Tempo, tempo, tempo. Não dá. Não dá. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Não dá. Calma aí, vamos cair um. Tá vendo que tem que tá search for game? Pera, pera, eu tenho que voltar. Vai clicando nesse search for game. Relaxa, paçoca, cara. Qual dos search for game? Tem um milhão. Tá, entrei. Primeiro. Ô, nem abriu. Abriu, sim. Não, eu tô aqui ainda. Ah, o Gabriel tá aqui, você não. Eu tô aqui. Eu falei, o primeiro search for game. Vocês nunca me ajudam. Eu tô no mapa da queda, daquela árvore nova. Ah, Deus. Aquela da favana. A gente tá no West. O primeiro, era o primeiro. Isso devia estar em outro lobby. Você quer achar, daí teve que voltar tudo de novo. Tá vendo o peitoral? Eu já mori. Por quê? Eu já mori.